Eu sou movido a gasolina aditivada, eu sou Sou um louco forasteiro à procura do amor Salve, salve galerinha Hot Motors, tudo beleza com vocês? Até galera, algum tempo atrás eu fiz um vídeo explicando sobre turstos mecânicos do Opala, tá? Eu tava desmontando meu motor 4 cilindros da caravan ali, que eu vou tá colocando a mecânica Vortec V6 nela Então eu tava desmontando, tirando já algumas peças do motor ali Resolvi fazer um vídeo explicativo sobre turstos mecânicos A minha caravan tive uma surpresa, que ela já tava com turstos mecânicos Tive uma surpresa e agora eu tenho uma surpresa pra vocês Então fica até o final do vídeo, tá bom galera? Aí se tiver um Opala, uma caravan e queira ter uma preparaçãozinha um pouco a mais do que o original Fica até o final do vídeo, tá ok? Mas antes, deixa aquele super like aqui no começo do vídeo Pra mostrar que tá gostando do conteúdo, tá bom? Ajuda bastante aí que o YouTube entenda que tá todo mundo gostando do vídeo E acaba mostrando pra mais pessoas, tá bom? Comenta aqui embaixo, compartilha com a geral aí Vamos ajudar o canal a ser conhecido aí pelo Brasil afora, tá bom? Se inscreva e ativa o sininho Ativa o sininho galera, porque ativando o sininho Tudo que eu colocar aqui no canal chega em primeira mão aí pra vocês, tá bom? Acabei de colocar aqui, já chega a notificação pra vocês que eu coloquei vídeo novo Aí tá bom? E se quiser ajudar na construção da oficina Com R$2,99 seja membro do canal, tá bom? Ou se quiser fazer uma doação via Pix, vou deixar minha chave Pix aqui embaixo Que será aceito de coração, tá bom galera? Todo mundo sabe aí que tá difícil hoje em dia, eu tenho que acabar de construir a oficina E vamos fazer esse sonho virar realidade, tá bom? Então galera, um tempo atrás eu fiz um vídeo explicando sobre tuxos mecânicos, tuxos hidráulicos e tuxos secados, tá? Onde eu tava desmontando o meu motor, né? O motor da caravan, ambulância Vou estar montando aí o Mecânica F6, cilindro V6 Vortec nela Então eu tava desmontando, me deparei com os tuxos secados ali do motor, tá? Pra quem não viu, vou deixar o card do vídeo aqui em cima Explicando o que é tuxo secado, pra que que serve, tá bom? E hoje eu mexendo aqui galera, achei esse kit meu aqui E resolvi colocar a venda, tá bom? Então, se alguém tiver interesse aí na venda Desses tuxos, no caso na compra, né? Desses tuxos, tá? São tuxos secados Tá? Pra quem não sabe aí o que é tuxo secado, galera Ele é tirado a mola interna do tuxo hidráulico e travado Pra que ele funcione da forma mecânica com os tuxos mecânicos Do tipo dos motor 250S e ali um 51S, tá? Então é um motor que tem um pouco mais de performance Devido ali aos tuxos, tá? Então eu vou estar vendendo esse kit meu aqui Tá? Vidinho rápido, vou só pra estar mostrando isso daí pra vocês Tá? O kit tá perfeito, tá? Não há lanceiros nenhum furado, tá? Esse furinho que tem lateral aqui é de jogar o óleo, tá? É normal dele, tá? Mas não tá nenhum desgastado, tá tudo em perfeito estado Os tuxos, tudo da mesma forma Tá tudo em perfeito estado Tá? Varetas todas retinhas Então eu vou estar vendendo esse kit, galera Porque igual eu falei pra vocês Eu vou montar a mecânica ali 4.3 V6 na caravan Isso daqui vai ficar guardado aqui Pode correr risco de molhar e estragar Todo mundo sabe que essas peças aqui Até mesmo com o próprio ácido úrico da pele da gente Ela acaba enferrujando até Eu passo um óleo nela pra guardar Então melhor vender essas peças, galera Do que aí deixar guardada, né? E acabar estragando, né? Então vou estar vendendo essas peças O link vai estar aqui na descrição da venda Via Mercado Livre, tá bom? 400 reais O kit completo Os 8 balanceiros Os 8 varetas Mais os 8 tuxos, né? Então vai ser o kit completo Tudo que tá vendo aqui no vídeo, tá bom? E bora ser feliz, né? Projetinho da Kombi ainda Igual eu expliquei pra vocês aí Tá? Em atualização ainda Tô fazendo alguma coisinha, tá bom, galera? Desculpe minha lente um pouco embaçada Porque molhou o celular Acabou entrando água O celular era prova d'água Mas acabou entrando um pouquinho de água dentro Então dá uma leve molhadinha na câmera aí Então dá uma amassadinha O câmbio já tá pronto O motor já tá É... Já em fase de retífica já Já tô mexendo na funilaria dela, tá bom, galera? Com o Bosa Daqui uns dias já tá andando O caravão tá aqui na frente Tá bom? O caravão aí Os tuxos dessa caravanta Mas o caravão vai ser montado A mecânica Vortec V6 nela, tá bom? A baguncinha aqui de peça Vai tá sendo montada uma mecânica Vortec nela E bora pros projetos, né, galera? Então agora Igual eu falei pra vocês Vou tá vendendo aquele kit tuxo, tá bom? Ali que era da caravã Não vou usar mais Então bora fazer alguém feliz, né? Talvez a pessoa quer ali Fazer uma leve preparaçãozinha Na sua opala, na sua caravã aí Que é o kitinho completo aí Só chegar, montar, regular E ser feliz, né, galera? É isso, galera Vídeo rápido, tá bom? Só pra atualizar vocês aí Achei esse kit hoje aí Então antes que estrague Vamos vender, fazer alguém feliz Todo mundo tem vontade De fazer a preparação de kit ali Talvez a pessoa mesmo Secar o kit só que as esferas Ou os taruguinhos São difíceis de fazer A pessoa acaba desistindo do projeto Então vou tá vendendo o kit completo Já e pronto, tá bom, galera? O link tá aqui na descrição, tá bom? Quem quiser É só entrar em contato também Manda direto aqui nos comentários Eu mando o link da venda Via Mercado Livre, tá bom? Que logo, logo tá na sua mão Beleza, galera Ficando por aqui Não esquece de deixar aquele super like Comentar, compartilhar, tá bom? E o mais importante Se inscreva e ative o sininho Ative o sininho Que é tudo que eu vou colocar aqui no canal Chega em primeira mão aí pra vocês, tá bom? Tamo junto Tchau, tchau Tchau